Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Superdomínios para a hospedagem da rede Host. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra estar apontando o domínio na Superdomínios é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar a nossa conta. Então já na página de superdomínios.org, vamos clicar na opção de login e acessar a nossa conta com e-mail e senha. Já dentro do painel da Superdomínios, ele já vai mostrar todos os serviços que nós temos contratados e vamos clicar na opção de domínios. Na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem contratado e pra estar alterando os apontamentos desse domínio, basta você selecionar o domínio que você deseja, vir no canto direito, clicar na setinha e clicar no botão alterar nameservers. Já na página seguinte vamos estar na opção de endereços de DNS e aqui ele dá duas opções, utilizar nameserver DNS padrão e utilizar nameserver DNS personalizado. A gente vai estar selecionando a segunda opção, utilizar nameserver DNS personalizado, já que a gente vai colocar um apontamento que não é da Superdomínios. E após selecionar, nós vamos então ter que excluir os apontamentos que estão por padrão. Então ele vai continuar os apontamentos da Superdomínios, vamos selecionar todos e deixar todos em branco pra gente estar colocando os novos apontamentos. E agora então vamos estar inserindo os apontamentos da rede host, que são ns1.redehost.com.br, ns2.redehost.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então a primeira coisa que vamos fazer é selecionar o primeiro apontamento, o ns1, dar um CTRL C, voltar na Superdomínios e na opção endereço DNS1 e colar esse apontamento. Vamos repetir isso com o ns2, então vamos selecionar o segundo apontamento, dar um CTRL C pra copiar, vir na Superdomínios e endereço DNS2, vamos colar esse apontamento. Feito isso, vamos ter três campos em brancos, que é o dns3, 4 e 5, porém como a rede host tem apenas dois apontamentos, você pode deixar esses campos em branco. E por fim, basta clicar em alterar nameserver. Prontinho, agora os apontamentos já foram alterados e o seu domínio já está apontando da Superdomínios para a hospedagem da rede host. Após realizar o apontamento, basta guardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas, e depois desse prazo você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas dns. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau.